Laureta é dona de muitos segredos em Segundo Sol. Ao longo da novela, alguns foram revelados, mas a grande vilã da trama ainda tem mais coisas a esconder. Nos próximos capítulos, a história do passado da cafetina virá tona. Tudo começará quando Roberval ouve de Zefa que Severo foi amante de Laureta, quando ela era ainda adolescente. Então, o empresário descobrirá que foi seu pai quem ajudou a montar uma clientela luxuosa para o seu negócio por estar apaixonado. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Roberta Moura do Instagram, arroba o blog da rua oficial e venho trazer aqui no portal Bota No Ar mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e vamos conferir o vídeo. Segundo as informações do site Notícias da TV, Severo dará um golpe em Roberval e mandará o filho bastardo para a cadeia. Com os bens bloqueados pela justiça, ele trabalhará em uma obra como pedreiro. E será nessa fase do folhetim que Zefa fará o alerta para o filho sobre a ligação entre Severo e Laureta. É isso aí minha gente, a rapidinha das novelas está chegando ao final. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês!